Horizontes Antropológicos foi criado em 1995. Em 27 anos, essa revista já publicou 60 números. Ela está classificada como sendo uma revista A1 pelo sistema Qualis. Ela é quadrimensal e ela é impressa, até recentemente era impressa sob forma eletrônica e impressa e atualmente ela só é publicada sob forma eletrônica. Nós publicamos artigos em português, espanhol, inglês e francês. A revista tem cinco editores, sendo quatro do Brasil e uma do exterior. Além disso, nós temos um conselho editorial internacional formado com antropólogos e antropólogas de diferentes países do mundo. A nossa revista é indexada em várias bases, entre elas o Google Scholar, International Bibliography of the Social Science, Laptalk, Open Edition, OJS, ProQuest, Qualis, Periódicos, Cielo, Cimago, Web of Science, Copos, Social Compass. Os nossos números são todos temáticos e eles têm de um a quatro organizadores por número. Nós temos números já programados até 2025. Para dar uma ideia dos nossos números recentes, eu tenho os seguintes, antropologia dos museus, antropologia e emoções, arte e cidade, imitação, simulacro e falsificação, antropologia histórica e povos indígenas, antropologia da criança e, recentemente, Covid-19, antropologias de uma pandemia. Esse número, que é sobre um tema ultra atual, é fruto de uma parceria da rede Covid Humanidades do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, que é liderada pelo nosso programa de pós-graduação em antropologia social e mobiliza pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas e sociais da saúde, tanto no Brasil como no exterior. Entre os números futuros, nós temos os seguintes, governança reprodutiva, negritude e relações raciais, deficiências, democracia, crise ambiental, artes, morte, mundo digital, desenvolvimento, territórios negros e indígenas, corpo e sexualidade no século XXI. Todos os nossos artigos passam por pareceristas, por mais de um parecerista, e o prazo que ocorre entre a data final de submissão de artigos e a publicação do número é de aproximadamente um ano, o que é bastante rápido em termos de revistas. Além dos artigos relacionados aos temas de cada número, nós temos uma sessão que chama Espaço Aberto, onde nós publicamos entrevistas e artigos não relacionados diretamente ao tema do número da revista. Uma outra coisa que é importante destacar são as nossas capas. Nossas capas estão relacionadas ao tema do número e elas variam desde capas que reproduzem gravuras clássicas, antigas, até capas de pintores atuais e fotografias de fotógrafos importantes e outros menos conhecidos. Horizonte se preocupa muito com a sua apresentação gráfica, tanto do ponto de vista de ilustrações como a maneira como ela é apresentada.